Então pessoal, agora estamos indo dar aquela pescada, né? A gente pega uns piais, uns tucunaré ali, a gente está indo lá para Três Marias. Diz o Marquinhos que sabe pescar, eu fui pescando uma vez e pescou uma bota do que eu adiantava. Não, eu sou pescador de primeira qualidade, vocês vão ver. É, aí eu quero ver. Você vai ver? Vamos fazer a aposta? Não, toda a aposta que eu faço eu perco. Então bora lá. Dá uma cerveja ali? Tem latão, velho. Tem latão? Tem latão. Quatro e dezenove, três e dezenove. Um real a mais para quantos ml a mais? Eu acho que é melhor a gente ir naquela outra. Na latinha, né? Três e cinco reta, né? Vamos ver os assaídos. Ali, ó, isso aqui está com furumote. Dois e quarenta e nove. Isso aí. Isso mesmo. Mas é de trezentos e vinte? É isso mesmo. Essa é menor, Marquinhos. É menor? Trezentos e dez. Não, a trezentos e dez. A outra é trezentos e cinquenta. Essa daí vale a pena. Essa aqui? Uhum. Tá valendo? Tá. Ela está saindo. Aqui com quinze, trinta e sete e trinta e cinco. Oi, Bebinha. Não cabe. Eu tentei organizar, mas eu organizei. O que você vai levar? Umas três ou nove, né? Vamos lá. Olha a compra. Olha a compra. Olha a compra. Tem seis cervejas e um milho. Tem seis peques de cerveja e um milho. Mas a gente vai ter que ficar lá. Para que a gente vai comprar comida aqui? Um milho? Eu pergunto para que um milho? Eita, não vale a pena a gente ir. Esqueci de colocar a luz no banheiro aqui. Esqueceu de colocar o quê? Uma fita isolante aqui na luz do banheiro. Porque eu troquei essa lâmpada aqui. E eu saí correndo de casa hoje para viajar. E esqueci de colocar a fita isolante. Isso aqui é xing-ling. Comprei xing-ling. Isso aqui vai arrumando a estrada. Não tem jeito, não. Não. Então a gente não sai do carro. Se ficar esperando o carro ficar pronto, vou pescar só no ano de dois mil e quarenta e três. Vai bem melhorando com os pouquinhos, né? Não, quer passar a fiação por aqui? Não dá para ver, não. Não dá, não? Não. Então eu escondo ela aqui. A fiação não está nem escondida, está vendo? É. Está aqui agora bonitinha, está vendo? Dá para ver, não? Não. Não. Aí, deu para ver. Vou dar uma melhorada aqui. Depois de chegar lá na roça, só melhora. Beleza. Agora é só ir embora. Agora é passar no pós-gasoleno, que é a pior parte. É. Eu bebo a cerveja, você lava a louça. Eu pesco o peixe, você frita o peixe. Não, eu frito o peixe, mas você pesca, você limpa, você mata. Se eu ver o peixe lá vivo, eu não como ele. E se você... Se eu ver ele morto, limpo, aí eu como ele. Agora se eu ver ele vivo, o olhinho dele piscando, olhando para mim... É, dá dó mesmo, mas para comer eu não sinto muita dó, não. Eu sinto, mas assim, né? Como? Depois que ele estiver morto, eu vejo ele. Entendeu? Então você já sabe, quando você pescar muitos peixes, que é o que você falou que vai fazer, você já pesca e mata. Então tá. Então vamos embora. Bora. A gente é pela primeira vez nesse canal, nós estamos saindo de dia. Que eu marquei sempre que eu saia à noite. Mas agora nós estamos saindo de dia. Estrada bem cheia, né, Marquinhos? É, e com a barra de estabilizadora ficou bem bom. É, depois colocou a barra, só. Parece que é outro ônibus. Agora tá com o meu dinheiro, tranquilo. É. Chegando no Ceado de Belo Horizonte. Vontagem aqui. É, aqui é vontade. É uma volta. Vontagem até as aprovas, né? É. Ainda não abastecemos, parado daqui a pouquinho no posto pra abastecer e seguir. A posto lá na frente, pode? É, irmão. A posto lá na frente um pouquinho. Aham. Agora o carro não tá passareando mais. É, não? Antes o Marquinhos ia mexendo esse volante de uma forma. É, agora tá. Hoje em dia tá só na folga mesmo dele, que é normal, né? A folga é pouquinho. É, pouco a folga, é. E o comum? 6,49. 6,29. Parece que tem bastante risco. Já vi a espuminha lá. Ah, grana feia, olha. Fica com a pensão dela. Tô fazendo com essa cabeça, é linda. Minha cabeça? Você tá me zoando. Não, não tô não. 72 litros, 455 pila. Não tá fácil, não. E... E... E agora sim. E o mau. E o mau. Oi, gente. Oi, gente. Tem que ter que ver. Ai, gente. Quem fala demais... Oi, gente. Dá bom dia, cavalo. Não é esse, o velho deitado? É esse mesmo. Tá, agora bora, né? Agora bora. Agora bora. É, os 230, aí desses 230, os 18 de terra, né? Então vambora. Certinho? Certinho. Vambora. E agora só tem mais dois. Mais dois. Mais dois. Dois. Só pescando. Ai, gente. A gente tá procurando um lugar que vende uma ventinha, né, Marquinhos? Porque a gente passou no supermercado e ainda esquecemos de comprar o boi velho e hoje. E o óleo, né? E o óleo, que diz Marquinhos, vai pescar muito peixe. Então tem que ter um ólezinho pra fritar os peixinhos. Você vai ter dois litros de óleo. Dois litros de óleo? Então é esse tanto de peixe? No mínimo, porque... Dá até mais fritar peixe, tem que ser com óleo novinho. Tem que ser com óleo novinho, vai ser vários, né? Vai, que já tem. Aí, agora a gente tá caçando uma ventinha na beirada da estrada. A gente tá aqui na 040. Isso é 040, né? 040. No sentido. É. É o que? Parar o peba. Isso. Aí a gente tá caçando uma venda aqui. A gente sempre esquece os negócios, né, Marquinhos? Ah, mas tem jeito, não. É, não tem condições. A gente sempre esquece. Mas quando a gente morar dentro do carro, vai ser mais fácil, porque... Aí tá tudo aqui, é, pra não demorar mesmo, vai tá tudo dentro do carro. Agora quando a gente viaja assim... Achei que tinha tombado. Vai tomber, tomara que a gente ache. Essa pedadinha aí tá... Achei muito óleo pra fritar seus peixes. Oh, beleza. Oh, por isso que eu te amo. Ah, mas o que que você come? Um miojinho? Miojo, iogurte, presunto, queijo, pão de forno. Ah, é, tá, eu tava esquecendo o pão também, gente. É, eu sei que você tava. Nossa. Agora eu espero só um pouquinho de eu guardar aqui. Tá. Pode guardar aí. Olha isso aqui. Não, mas o que que é? É porque a gente já coloca cerveja, né, pra gelar. Aí eu tava querendo ver se ela tá boa. É, tá certo. Aí eu vou pensar se ela tá boa. Tá certo. Vambora. Tô chegando no Trevão aqui. Três Marias, 162 quilômetros. Tadinho, gente, a carinha, né? É, alguém tem que dirigir, né? É, e alguém tem que... Nem que seja mal. Nem que seja mal, porque o barato me barra. Alguém tem que dirigir, alguém tem que beber. Não, é porque a gente combina. Eu fico por conta da cerveja, de ver se ela tá na temperatura e tudo mais, e o Marinho dirige. Isso mesmo. Então eu tô fazendo o teste aqui, mas tá tudo ótimo. Ótimo. Eu também, eu só gostei. Daqui duas horas você vai provar, ela você vai pegar da boa. Mas ela vai chegar na estrada de terra, você acha que eu não vou beber, não? Não, você vai beber quando você chegar lá. Tá bom, tá bom. Eu não posso beber na estrada de terra, não, né? Claro que não, você não vai beber na estrada, independente se ela é de terra ou não. Meu Deus. É, você vai beber quando você chegar lá. Na hora que a gente abrir a porteira, aí eu abro a cerveja. Eu vou pescar o peixe amanhã. É, eu vou fritar, eu vou fazer o arroz pra acompanhar. Então, beleza. Deixa eu fechar, porque é até mais feliz agora. Ó, doçou o sangue. Gostoso? Terceiro e último pedágio, né, Marquinhos? É. Na ida. Da 11h60, vou dar duplo. Cada um, 11h60. Já tá de noite, ó. E daqui a pouquinho tá chegando. Tô colocando uns 20km pra gente chegar na estrada de terra. Mas lá depois a gente vê onde que a gente para. Entendeu? Aham. Essa estrada de terra é boa, porque eu não sei como é que tá estrada também. É. Mas, vambora. Na boca a gente chega. Quando a gente para num canto aí, o Vitor toma um e toma um raminho, um lanchinho, uma carninha, e lá a gente vê. Bora, bora. Chegamos aqui agora na estrada de terra. Agora a gente vai tampar as coisas pra não empoeirar muita coisa. Tá uma bagunça aqui, mas, né, Devinha? Tá tudo muito bagunçado. Vamos fechando as janelas aqui. Não entrar muita poeira. Araboia. O que é que você tá fazendo aí? É pra travar. Ah, pra travar, ó. É. Do lado de cá eu fechei. Aqui, lá atrás, tá aberto o nome. Agora vai entrar um poeirão do cão. Eu vou até tirar minha roupa que eu estendi aqui. É, porque aí atrás eu faço poeira. Olha lá, não aguento, Dom. Vai beber. Olha lá, caiu tudo. Tô andando devagarzinho aqui na estrada de terra. Daqui a pouco vamos chegar no Rio, hein? É, no Rio São Francisco. A Devinha tá lá, bebendo, gente. Bebendo. Eu aqui, sem beber, caindo tudo. Com muita costela, estrada. Tava contando aqui pra Devinha. Aqui tem várias superstições aqui no Rio São Francisco, né? Então, tem o caboclo d'água e tem uma tal de luz que ela fica seguindo. Então, ela tá no horizonte aqui, ó. Do lado de lá, ou do lado de cá. E vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo. E isso é uma coisa boa, porque onde que ela para, sempre tinha o riqueza. Porque o pessoal falava que era ouro. Entendeu? Agora o caboclo d'água é diferente. O caboclo d'água, eu vou mostrar pra vocês lá no Rio. E é verdade também. Talvez a gente até veja ele lá. É, falando sério. Falando sério. E a Maria Preta? Mas a Maria Preta era uma mulher, né? Da região aqui. E é real. Eu já vi quando eu era pequeno, que eu vinha com as redondesas aqui pescar, né? Eu vinha com ela e era uma pessoa. Ela era uma pessoa. Mas quando ela morreu, todo mundo tinha medo dela. Porque ela andava no cavalo. E ela era alcoólatra. Então ela subia na garupa dos outros pela dona. Porque ela ficou, né? Muxibado. Ela era uma pessoa mais idosa. E todo mundo tinha medo dela. Aí quando eu era pequeno aqui, o pessoal ficava falando assim. Cuidado com a Maria Preta. A Maria Preta vai te pegar. E eu doido pra Maria Preta querer me pegar. É, eu tô com a dor. E eu aqui andando aqui, ó. Morrendo de medo. Não é, não. De medo aqui não. Nem faz nada mal com ninguém aqui não. É, não. Não tem mais medo de gente viva que de gente encarnada. Gente viva. Mas já que não tem nada. É. Então eu era tranquilo. E aqui eu conheço cada cantinho aqui, né? Porque eu passei muitos anos da minha vida aqui. Não morando, mas passeando, né? Então aqui eu conheço cada buraco aqui dessa região aqui todinho. E buraco tem, viu? É. E buraco tem. Mas eu não reflete, você não tá dando pra ver nada. Se você tá de motorhome, a gente tem que andar devagarzinho. A gente não tá com pressa. Com certeza. Né? O motorhome vem bem devagarzinho. Muita costela. Costela, buraco. Um outro lugarzinho que sem acelerar demais dá muito poeira. Não é? É, isso aí. Daqui a pouco a gente tá chegando. Agora vamos fechar a porteira. Vai lá, vai. Vai lá ganhar pratinha. Ganhar pratinha? Vem cá, filmar. Eu tô presa no cinto de segurança. O Marquinhos quer que eu filme? Eu vou mostrar a situação da escuridão do breu que tá aqui. Ah não, o Igor tá acendeu a luzinha lá atrás. Nossa, que filme de terror. Ó. Tá no meio. Tá na técnica avançada, inovadora. Nossa, a câmera tá suja. Tá chovendo. É a prova d'água, Marquinhos? É a prova d'água. Tá bom. A luz lá ficou boa, né? Ficou. E essa aqui também. Ficou. Nossa, tá emenda a câmera. É porque tá chovendo, tá com as gotinhas d'água na câmera. Ah. Bora. Chegamos. Deixa eu tirar essa poeira aqui, ó. O pé aqui. O Marquinhos é o tipo de pessoa que tira poeira com vento. Quem que tira poeira com vento? Marquinhos. Eu já tiro a flora. Pra onde, Marquinhos? Poeira sobe. Poeira sobe, gente. Ele tenta tirar poeira com vento. Eu nunca vi um trem nesse lugar aqui. Comenta aqui embaixo. Vocês também tiram poeira de qualquer lugar com vento ou com pano molhado? Comenta aí. Eu tiro com vento e com pano molhado. Você venta e depois ele tem que esperar a poeira baixar pra passar o pano. É, mas tira o grosso. Grosso. Tira o grosso. Bora entrar. Adentrar. O que eu tô fazendo aqui? Chegamos, gente. Pegamos a poeira do cranco. O Marquinhos tá dando uma ajeitada aqui na mesa. Que é a poeira aqui só. Mais ou menos. Tinha uns cachorros muito doidos aqui. Querendo pegar a gente. Mentira. Eles são bonzinhos. São bonzinhos, mas tá fedido. E o tamanho dos moços. Amanhã de manhã a gente mostra tudo. Porque agora não tem como. Né, Marquinhos? É engraçado que o cachorro ficando sem ver a gente reconhece, né? Tá muito escuro. Quer ver? Tenta mostrar aqui fora. Não dá pra ver, não. Subi aí pra você ver se tá escuro. Vocês não veem. Não, vem, vem. Me deixa lá. Tá um certo de ficar nisso? Chegamos aqui. Acabamos de chegar. Paramos aqui. E por aqui nós vamos ficar. Começou a chover um pouco. Aí a gente vai ficar aqui. Tomando uma. Abre um pouco dessa janela aqui. Que tá um calor do cronco. A gente vai fazer um rango também. Que a gente tá morrendo de fome, né? Eu tô doida querendo comer sabe o que, né? Você sabe. Miojo? Sabia. Miojinho. Tô doida pra comer o miojinho. Eu vou fazer daqui a pouco. Ou é miojo ou então é aquele negocinho de japonês. Ah, japonês. É, japinha também eu gosto muito. Ou churrasco também. É, uma variedade que só, né? Essa buzina aqui, o pessoal não gosta que faz buzina, mas buzina na hora que precisa, né? Mas essa buzina aqui que era da Copa do Mundo que o Brasil foi campeão. Então eu vou adaptar ela no busão e vai ficar um som da hora. Vai, vai ficar show. Então bora. Aqui a gente tem recurso, né? Pra mexer no busão. É. Na parte de baixo, né? Mas é só pra visualizar. Vou só tirar as gambiarra que tá lá de baixo que eu vou botar ali na vala. É, amanhã a gente mostra tudo. Agora não tem como mostrar. Tá muito escuro. É, eu tenho que tomar um banho que eu tô fedido, viu? Tá mesmo. Tô mais fedido que o cachorro. E reclamando o cachorro. Tá vendo o que eu tenho que fazer? Não, mas o cachorro tá igual com a minha. Ô, gente. Olha só pra você ver. Bora, bora. Beleza, Bob. Você tá na caatinga, hein? Ó, não pode subir, não. Não pode subir, não. Não, não pode, não. Não pode, não. Só se... Amanhã eu vou dar um banho no você e depois você sobe aqui, tá? Não, aí não, Bob. Nossa, você é um furfão. Você engordou demais. Engordou demais, viu? Tem que fazer um regime. Ó, a partinha dele aqui. Vem pra cá. Deixa eu passar aqui. Meu Deus. Vai se feder minha calça. Nossa. Meu Deus, Bob. Vai pra lá. Não, vocês tão muito fedendo. Amanhã eu vou dar um banho no siço. É, banho. Banhozinho. Banhozinho. O que é isso daí? Chegamos na roça. Chegamos? Ih. O que não sabe? Tá doido, gente. Olha, olha. É, isso é porque vocês tão fugindo. Mano, eu achei minha diversão da noite. Que isso? A diversão sou eu. Ixi. Você não precisa comer dois aqui de abacaxi? Marquinhos. Oi, Debinha. Aqui, ó. Esse aqui é meu amigo, meu brother. Olha lá pra você ver. Dizia que não tava bebendo, não. Eu já trouxe a garrafa, porque ele me deu a garrafa. Porque ele me deu a garrafa. Eu falei assim, ah, que tom que pra você. E já abriu ela, olha lá pra você ver. Não é presente bom, é assim. E ele ia dormir, né? Né, Daniel? Boa. Na hora que Deus quiser, né? É, Debinha. Vamos fazer a carne aí? Se é pouquinho, a gente faz. Agora coloca ela. Vamos jogar um feijãozinho aqui, ó. A gente tinha esquecido de comprar feijão também, né, Deb? É, pra variar, né, Marquinhos? Na realidade, a gente esqueceu o ovo e feijão, que a gente sabia que tinha que ir na roça, né? Ovo e feijão, que a gente vai comprar. Então a gente já não esqueceu, né? Não tem. Oi, Debinha. Tomando uma. Colocando aqui, ó, a carninha aqui. Já fizemos o acampamento ali, ó. E olha os cachorros comendo de jatum. Muito doidos. Tá com fome, né? Fome. Cresceram. O cachorro. A vida como ela é. E aí, Debinha? E nossa cama é tão grande, que tem que ser dois lençóis aqui, que senão não dá. É, fica bem grande mesmo. Olha isso aqui, só. É, da hora mesmo. Essa cama desse tamanho. A melhor coisa que tem. Vai confortar ficar na cama de casa? A melhor coisa tem não ser. O que ela acha? Nela, irmão. Hum, que linda. É, da hora mesmo.